O Pacto Ceará Sem Fome foi apresentado nesta sexta-feira para encabeçar o projeto de responsabilidade social da Assembleia Legislativa do Ceará. O combate à fome é uma pauta que não nos permite repousar fora da urgência, pois não podemos jamais admitir a cruel espera daqueles irmãos e irmãs cearenses que não têm o que comer. Nós precisamos cada vez mais dialogar, planejar e agir com eficiência pela defesa da dignidade da população cearense mais necessitada. O pacto, que foi aprovado por unanimidade entre os deputados estaduais, surge para trabalhar lado a lado com o governo do Estado e também com a campanha da Fraternidade 2023, que tem como tema Fraternidade e Fome. Uma série de ações de combate à fome será implementada pela Assembleia Legislativa do Ceará. Entre elas, o maior fortalecimento e apoio às cozinhas comunitárias, que são essenciais para levar comida a quem mais precisa nas periferias de todo o Estado. Combater a fome tem sido prioridade no Ceará. O governador Helmundo de Freitas sancionou a lei do Programa de Combate à Fome, que prevê um trabalho para levar comida a todos os cearenses que estão em vulnerabilidade social em várias frentes. Essa tarde é muito simbólica para o programa, que a gente vê pessoas comprometidas, pessoas que, independente de recursos de poder público, estão e se dedicam em prol do outro. E é isso que a gente precisa, a partir dessa campanha da Fraternidade, sensibilizar mais e mais pessoas cearenses que possam estar se solidarizando, se comprometendo com essa causa para que a gente saia desse mapa da fome o mais breve possível. Obrigado. 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 Obrigado.